Olá meninas, tudo bem? Bom, eu resolvi gravar esse passo a passo, eu ia fazer live, né? Mas como a internet não ajuda, então resolvi gravar, pelo menos assim ninguém fica sem, né? Então vamos lá, essa aqui, esse extenso aqui é da Litoarte, ele é a Flor Dália. O código dele é ST230. Então nós vamos aprender a fazer essa flor hoje. Vamos fazer uma flor aí bem bonita, bem legal. A gente vai aprender a fazer essa florzinha hoje, né? Então, ó, eu já vou colocar o diluente aqui. Já vou espalhar aqui. O certo é você espalhar com a tinta, né? O diluente junto com a tinta, mas... Vou fazer assim, que vocês também podem fazer com a tinta direto, tá? Então, meninas, vamos começar aqui pelo amarelo canário. Esse amarelo canário, eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Nesse meinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, o amarelo canário. Vou começar colocando ele aqui, nesse meinho aqui. Deixar ele bem amarelinha, né? Pra ficar bem... E agora, com o pink... Eu vou preencher todo o resto da flor com o pink, tá? Cuidado, tira o excesso da tinta, tá bom? Tá bom? Quando chegar no amarelo, você limpa bem o pincel. Vai tirando o excesso da tinta, puxando pra cima, ó. Pra você limpar ao máximo o seu pincelzinho. Aí, quando ele estiver quase sem tinta, aí você vem aqui, ó. Mesclando, tá vendo as cores? Esse amarelo com o pink. Tá vendo? Pra você fazer... Algumas pessoas falam matizar, né? Que é o... Vamos dizer assim, a pronúncia correta, né? Matizar a tinta. E agora aqui, o... Parte de cima. Tira o excesso. E vem. Mesma coisa. Chegando amarelo, você vem matizando. E já vou pintar aqui também, ó. Essa outra flor daqui. Ok. Maravilha, certo? Então, a gente já fez a primeira parte. Agora, a gente vai pra segunda. Então, vou puxar um pouquinho pra cá. Eu vou subir o meu estêncil, que a gente tem a parte 1 e a parte 2. Vou encaixar aqui. Deixa eu achar o registro dela. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Deixa eu só achar o registro dela aqui. Deixa eu ver, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Só pra eu dar uma demarcação e saber a posição da flor, eu vou vir com o branco e eu vou dar uma leve demarcada nele. Bem de leve. Só pra eu poder identificar, pra poder encaixar depois a segunda parte. Então, ó. Pode ser até só aqui nas pontas aqui, ó. Bem, eu tô colocando o branco, mas eu não tô colocando o branco tão intenso. É mais pra eu dar uma demarcação. Pra eu saber onde fica a outra parte que eu vou encaixar. Então, eu dei a minha primeira demarcação. Correto? Aí, ele vai ficar assim. Marcadinho. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar o extenso pra cá, ó. Vou encaixar ele aqui. Vamos achar a posição aqui. Ele também tem os registros. Então, você consegue aí encaixar ele certinho. Tá vendo? Eu encaixei ele certinho. Ele tem os registros aqui, você consegue tá visualizando. Então, vou pegar um pincelzinho limpo agora. E eu vou vir com púrpura. Então, eu vou vir com púrpura. E vou dar a primeira base também pra eu poder posicionar o meu extenso. Cuidado, tá? Pra você não passar por cima de áreas que não fazem parte. Tá vendo? Um pedaço da folha pega aqui. Cuidado pra você não se confundir com a flor, a folha da flor. Beleza? Então, ela ficou assim, marcadinha, certo? Agora, nós vamos voltar aqui novamente. E agora, a gente vai começar a iluminar. Então, eu vou pegar um pincelzinho menor e encaixá-la aqui. Encaixar ela novamente. Tá. Ótimo. Quando ela encaixou, tá? As partes da sombra. Agora sim. Eu vou vir com um pincelzinho menor. Esse que eu usei, esse aqui, foi o tamanho 4 do 462. Que é o Pituá. E esse aqui é o 000. Mas você pode usar aí o que você tiver na sua casa. Não precisa ser exatamente esse. Aí, agora, eu vou pegar o rosa bebê com um pouco de branco. Vou pôr aqui no godê pra vocês verem. Vou pegar o rosa bebê com um pouco de branco. É só pra esse branco não ficar muito branco. Sabe? Não ficar branco, branco, branco. Deixa eu colocar pra cá. Porque senão ele vai ficar... Tava com um pouco de água aqui. Aí, ele vai ficar meio aguado. Tá vendo? Ó, pra dar um rosinha bem clarinho, ó. Viu? Tá vendo? Um rosinha bem clarinho mesmo. Tira o excesso. Vou tirar o excesso aqui no papel também. E agora, eu volto aqui pintando ela. Então, eu já sei aonde é que tá a sombra, correto? Onde que vai a sombrinha dela. Então, agora, o que eu vou fazer? Com o meu pincel pequeno... Eu vou vir aqui, ó. Iluminando... As pontas. Passar a tinta por cima, você volta de novo. Mas você vai iluminando mais as pontas. Não o meio dela. Não chega até o final. Tá vendo, ó? Eu não chego até o final. E aí, você vai preenchendo. Você vê que eu pego, ó... Mais o lado esquerdo. Que é o lado onde não está a sombra. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ela tá mais... A sombra tá dos dois lados. Então, eu vou vir aqui no meio. Esse meio, a gente já vai fazer, mas com a cor diferente. As pontinhas dela, né? Vamos falar assim. Quer dizer, conforme eu vou fazendo, eu não chego até o final com a tinta. E ele não tá completamente branco, branco. Por que que eu fiz essa demarcação, gente? Porque eu queria um certo tom aqui. Então, se eu fizesse depois, ele ia ficar mais claro. E não é o que eu queria, né? Eu queria ele bem marcadinho. Então, não é bem o que eu queria. Então, por isso que eu tô fazendo mais... Mais na ponta, preservando o outro lado dela. Agora, com o púrpura, eu vou pegar o meu pincel. E agora, nós vamos pro meinho aqui, ó. Ó. Mesma coisa. Nas pontinhas. Você não vai pintar tudo. Você vai vir mais aqui na ponta, ó. Ok? Aí, pra gente continuar, nós vamos deixar aqui secando um pouquinho. Tá? Ah, antes, faltou aqui, ó. Eu vou encaixar minha flor aqui de novo. Aonde ficou mais escuro, que é da primeira base, você também vai vir com o branco e vai dar uma iluminada, ó. Só nas pontas. Tá vendo? Sem pegar a pintura toda. Só aqui nas pontas, ó. Tá vendo? Ó, mesma coisa, ó. Somente nas pontinhas aqui. Tá? Vai dar uma iluminada nela também. Enquanto vai secando aqui, a gente vai pra outra flor. Aqui no stencil, ela tem aqui a marcação 1, 2 e 3. Pra você saber a sequência aqui. Ok? Então, nós já fizemos a 1. Vou passar, dar uma retocada aqui com o pink. Já deu uma secadinha, né? Vamos lá pegar o pink de novo. E vou passar aqui novamente. Eu tô retocando porque ela deu uma secada, né? Então... Aí, agora, a gente vai começar a clarear com ela com o branco. Aqui, deixa secando aí. Então, com o branco. Então, a primeira parte é a 1. Depois vem a 2. Preenche tudo. Depois a gente puxa pra baixo de novo. E tem agora a parte 3. Essa folha de cima, você não vai deixar encostar na de baixo. Então, você vai pintar... Sem encostar nessa de baixo. Aquela primeira que a gente pintou. Lembra? Ó. Sem deixar encostar. Tá vendo? Depois que secar, a gente pode vir aqui e acrescentar mais algumas aqui, ó. Deixa ela secar um pouquinho, senão não dá pra mexer com ela. Eu vou voltar novamente. Na primeira. Vou encaixar ela aqui e agora eu vou vir com o branco. Agora é o branco puro. Nessa segunda de mão, agora, a gente vai vir, mas com o branco puro. Tirar o excesso da tinta no pincel. E a mesma coisa. Você vem pintando... vem iluminando com o branco, sem chegar até o final. Sem encostar, né? Na divisão. Então, a gente vem aqui preencher. E a gente vem iluminando. Chegando nessa pétala aqui ao meio. Lembra que ela tem a sombra dos dois lados? Vamos. Vamos. Obrigado. Tá vendo? Eu tô pegando mais, mais o lado direito, pra iluminar ela. Você não pode deixar secar muito, tá? Como a gente vai trabalhar sombra nela, você precisa trabalhar com a tinta um pouco molhada, que é pra ela deslizar e matizar. Então, ela não pode estar completamente seca. Tá vendo? Ela já tá começando a... Dá uma matizada aí. Vou encaixar aqui. E vou clarear a ponta dela também. Eu vou pegar essa pontinha... Dessa segunda aqui... E eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou encaixá-la aqui... E vou colocar por cima da outra. Então, eu vou começar a dar um pouco de volume pra ela. Ok? Esse volume, eu vou dar usando o próprio stencil. Tá vendo, ó? Vou encaixar aqui, ó. Ele tem duas pétalazinhas. Eu vou encaixar aqui e vou pegar uma aqui, ó. Vou dar um pouco mais de volume pra ela. Lado de cá, a mesma coisa. Aí, agora a gente deixa secar um pouco... Que é pra gente poder continuar dando volume. Mas já dá pra gente fazer aqui, ó. Vamos pegar essa segunda... Segunda não, né? A terceira parte. Aí, você vai vir... Só aqui, ó. Na parte de cima... Tá vendo, ó? Só na parte de cima. Aí, eu vou virar um pouquinho o stencil, ó. Tá vendo? Você pode usar essa parte ou essa parte aqui, ó. Vira ele de ponta cabeça. E usa essa parte. Pra você fazer a continuação aqui, ó. Dessa folha. Aqui embaixo. Certo? Vamos esperar secar mais um pouquinho pra gente poder continuar. Nossa, gente. Agora que eu vi que não pegou a florzinha pequena, né? Ai, que pena que não pegou. Pra vocês verem. Mas, ó. Eu vou posicionar aqui. Eu vou mostrar o que que eu fiz. Vou repetir esse passo de novo. Primeiro, eu coloquei... Preenchi. Ok? Aí, ele tem aqui, ó. Um, dois e três. Puxei pra cima... A minha segunda demão. Encaixei. Que ela tem o registro dela. Então, eu vim pintando... Só aqui a parte de cima, ó. Sem vir até o final. Ó. E fiz as duas folhinhas aqui. Tá vendo? Sem vir até o final aqui. Depois, eu desci meu stencil pra parte três. Ó. Encaixei e pintei. E a mesma coisa, ó. Só a parte de cima. Sem encaixar de baixo. Sem vir até o final do stencil aqui. Por quê? Porque eu vou aumentar essas pétalas. Então, depois, eu subi. Fiz uma folhinha aqui. Ó. Fiz uma folhinha aqui. Peguei essa folhinha pequena. Coloquei uma aqui. E coloquei uma aqui. Aí, agora, não dá pra mexer mais. Eu preciso esperar ela secar pra eu poder trabalhar nela. Certo? Vamos voltar aqui na nossa primeira parte. Na terceira parte, aliás, né? Que é onde ficou a sombra. E agora, eu vou voltar retocando com o púrpura. Ó. Tá vendo? Eu vou vir com o púrpura retocando toda a minha flor. Vou acertar aqui. Com cuidado, lembra? Pra não passar por cima da... De onde não é pra pintar. Ficou lá marcado. Agora, a gente vai começar com a pintura gestual. Certo? Já retoquei, né? Aqui a nossa... Nossa parte. E agora... A gente vai começar a pintura gestual. Mas, antes da gestual, vamos fazer de novo aqui. Já deu uma secadinha. Cadê aqui? Aí. E já deu uma secada. Vamos vir lá com o branco puro de novo. É, a pintura é assim mesmo, gente. A gente vai, volta... Até ficar no tom que a gente quer. E eu vou voltar de novo com o branco aqui, ó. Acrescentando o branco. Lembrando, não é pra deixar secar muito. A gente precisa matizar essas cores. E elas têm que estar um pouco... Um pouco úmida, né? Pra ele ficar melhor, melhor mesmo... O certo era eu deixar secar tudo. Secar tudo completamente. Pra depois eu vir iluminando. Só que a gente não tem muito tempo pra isso. Então, já vou fazer já. Lembra aquelas partezinhas que estavam soltas? Que é a primeira base. Tô retocando ela. Agora sim. Agora a gente vai vir com a pintura gestual. A pintura gestual... É pra gente poder dar um pouco mais de movimento pra ela. Né? Pra ela não ficar assim tão... Tão fechada. Então, eu vou pegar agora o vermelho carminho. Então, eu vou pegar o vermelho carminho. Você tira bem o excesso do pincel. Tô pegando o pincelzinho agora lixado e aparado. E aonde ficou a divisão do pincelzinho. E aonde ficou a divisão das flores é onde a gente vai fazer a sombra. Então, você vai vir contornando aqui, ó. Tá vendo? Puxando, ó. Mas você vai vir riscando. Tá? Não é movimento circular. Você vai vir riscando. Então, você deposita a tinta, ó. Sem fazer pressão no pincel. Você vem riscando. Tá vendo, ó? Eu vou vir tirando essa... Essas riscas, né? Essas demarcação do estêncil. Depositando a tinta e ir riscando, ó. Puxa pra cima. Pega um pedacinho da... Da flor. Não tem problema, ó. Tá vendo? Todos os vinhos, ó. Você vem puxando. Tá vendo? A gente tira bem essas marcas de... De estêncil. Assim, você... Ao mesmo tempo que você... Dá a sombra, você também dá movimento pra flor. Estão vendo, ó? Eu pego bem aqui no meio, tá vendo, ó? Tem a divisão da pétala. Então, eu pego bem aqui no meio, ó. Contorno e puxo. Sem fazer pressão no pincel. Bem de leve. Com a mão bem leve, ó. Você vem puxando. Com a mão bem leve. Não precisa cobrir a pétala toda. Você vem com a mão leve. Tira bem o excesso do pincel. Sem excesso de tinta no pincel. Tira bem o excesso da tinta. Que a gente tá tirando essas riscas que ficou na divisão do estêncil. A gente tá começando a tirar elas. desculpa. Vai. Vamos. Vamos. Tá vendo? Você tá começando a tirar as marcas do extenso Pra não ficar aquela pintura chapada A gente tá dividindo aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem Deixa eu ver, dá, ó Ela tá tirando toda a marca do extenso Com isso aqui que eu tô fazendo Tá vendo? Ó Eu passo o meu pincel, dou uma reforçada, ó Bem aqui na divisão, tá vendo? E aí eu puxo a tinta pra cima Que é pra tirar essa marca do extenso Aqui você vai tomar cuidado agora Você não vai fazer muito Só uns Os risquinhos Só perto da Da flor pra não dividir muito Porque na verdade você vai fazer isso aqui, ó Você vai pegar Tá vendo esses risquinhos que ficou aqui, ó O que você vai fazer? Você vai esticar ele, ó Tá vendo? Pra ele não ficar Parado Chapado Só continuar aqui, ó Tem a pontinha Como se eu estivesse fazendo uma pétala De rosa Então, ó Você vai puxando ele, tá vendo? Pra não deixar ele Aquela pintura chapada Ó Tem aqui também Vou pegar aqui no meio Dá aquela esticadinha Vendo, ó Sem tirar muito O amarelo, né Sem cobrir o amarelo Completamente E você vem, ó Mesclando aqui as cores Marca bem a pétala Fazendo a sombra Embaixo E depois você vem Puxando Lembrando que eu tô com pouca tinta no pincel Vocês perceberam o que eu fiz? Eu vim contornando toda Toda a parte das pétalas Eu vim fazendo a sombra E contornando Agora a gente vai fazer o contrário Eu vou vir com o branco agora Vou limpar bem meu pincel Deixa eu tirar essa tinta todinha Deixa eu tirar essa tinta todinha Que tá nele Esse aqui é o zero, tá, gente? Lixado e aparado da conda O código dele Deixa eu ver se eu consigo Tem algum aqui Que já apagou tudo Puxa vida Eu vou ver depois No finalzinho aí Se eu consigo ver Mas é um lixado Aparado da conda E esse tamanho aqui Que eu tô usando É o É o zero Agora com o branco Você vai ver o contrário, ó Fazendo esses mesmos riscos Só que agora De cima pra baixo Tá? Ó Esse mesmo risco Pega lá na pontinha E agora você vai fazer Mas é o contrário agora Agora é o contrário Agora é de cima pra baixo Ó Na diagonal, né? Que fala Diagonal? É, diagonal Tá vendo? Pincel em pé E aí agora você vai ver Ao contrário Agora é de cima Pra baixo Ou para dentro Como você preferir E fazendo sempre Riscando, tá? Não esquece que é Riscando Tá vendo? Ó Ok Agora vamos vir pra outra Aqui, né? Vou deixar esse pincelzinho Vou voltar aqui com o vermelho Carminho Que agora a gente vai fazer A sombra nessa A sombra nessa Mesma coisa, ó Deposita tinta, ó Vai Puxando, ó Tá vendo? Deposita e estica Aqui é aquela flor que eu Deixa eu tirar um pouquinho De excesso Que eu dividi Lembra? A gente vai fazer essa sombra Todas as Pétalazinhas que estão aqui Ó Pega aqui debaixo Ó Do copinho E sobe Ó Que eu coloquei uma Uma pétala aqui Lembra? A gente vem Riscando ela Pega mais o lado Direito, né? E aqui também Peguei mais o ladinho Direito dela E a mesma coisa Agora eu vou voltar Ao contrário De cima Pra baixo Vou vir com o meu pincelzinho Agora eu vou vir ao contrário, ó De cima Pra baixo Pode deixar ele Bem marcadinho Viu? Deixei ele bem 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 mescladinho Agora vamos fazer aqui, ó Vou lavar meus pincéis E aí eu volto pra gente fazer a A folha aqui embaixo Voltei, né? Agora fazer as folhas As folhas Eu só vou demarcar primeiro Então eu vou encaixar aqui Certo? Pra fazer a A continuação, né? Então a folha Eu só vou Primeiro Dar uma Marcadinha Deixa eu ver se eu consigo Pôr mais pra cima Aqui Tá ótimo Então a folha Eu vou começar Marcando Com o verde Mais clarinho Então eu vou pegar O verde Kiwi Tira o excesso Da tinta Sempre tira o excesso E eu vou vir preenchendo Com o verde Kiwi Essa parte Todinha Aqui é do cabo Então pode passar O verde Kiwi Também Não tem problema E vou encaixar Já também A sépala Da outra flor É facinho Pra achar Pra localizar Maravilha Maravilha Agora nós vamos começar A dar um pouco de luz E sombra Pra nossa folha, né? Então eu vou pegar O verde grama Vou pegar aqui O verde grama Que é um tom Acima E o que que eu vou fazer Eu vou Vir marcando Um lado Da folha Não propriamente Os dois lados Um lado só Essa aqui pode fazer Ela toda Desse lado de cá Agora com o pincel maior Agora com o pincel maior Pincel 4 Com o pincel ainda posicionado O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui, ó Tá vendo aqui a divisão Das folhas Bem nesse cantinho Eu vou puxar Uma linha, ó E vou esfumaçar Ó, bem aqui, ó Mesma coisa aqui em cima Vou puxar uma linha E vou esfumaçar Viu? Ó Tô puxando E esfumaçando A mesma coisa Do lado de cá Bem na linha Puxa Aqui a mesma coisa Do lado de cá Do lado direito Ok E agora eu vou vir com o branco Do lado contrário Aqui Eu esqueci de pintar aqui Agora eu vou vir com o branco No sentido ao contrário Agora Você pode tirar o extenso, tá? Dá pra fazer com o extenso Sem o extenso Mas não é isso que eu quero Então eu vou manter ele aqui Agora como você vai fazer Ao contrário, ó Bem na divisão Tá vendo, ó Vou colocar até um pouco Mais de tinta Pra você conseguir ver Mas você tira o excesso Da tinta E agora você vai fazer Ao contrário, ó Você vai riscar Pra baixo, ó E esfumaça Viu? Agora é ao contrário E a gente vai fazer Uma risca Bem aqui no meio, ó Ó Viu? Espera secar Se precisar retocar A gente retoca Mesma coisa Agora Ao contrário Aqui, ó Esfumaça Pra baixo Aqui, ó Você vai fazer Mais na pontinha Aqui em cima Também, ó Fazendo os risquinhos Aqui pra baixo, ó Preservando todas as cores Da tinta Aqui, ó A gente vai subir Um veiozinho De leve Dá uma retocada aqui Que secou Você faz assim, ó Você pressiona o pincel Puxa Pressiona e puxa Pressiona, mas não Com muita força Tá? Viu? Viu? E aqui a gente não fez Uma divisão aqui Com o verde Eu vou vir aqui Agora, ó Bem naquela divisão Com uma cor mais clara Viu? Aí aqui, gente Nessa flor aqui Ela vai ter a dobrinha De baixo Então, antes da gente Fazer a dobrinha A gente vai Iluminar a parte De cima Ó Tá vendo, ó? Você vai iluminar A parte de cima E nós vamos encaixar A segunda parte Aqui, ó Ela fica mais abaixo Viu? Bem na dobrinha Então, ela tem Uma pétala aqui, ó Uma pétala aqui E tem uma aqui Mais Pra cima Que a gente vai pintar Com o verde grama A gente vai vir aqui Com o verde grama Você pinta mais A parte superior A parte inferior A de baixo Você vem Com o verde kiwi Ou você pode Misturar o branco Fazer com o branco Que já tá aberto Você pode vir Com o branco E pintar Aqui embaixo, ó Deixar o lado De baixo Mais claro Se esfumar Você fica O lado de cima Mais escuro E o lado de baixo Mais claro Essa pétala Essa pétala aqui Que a gente pintou Pétala não Folha A gente vem com o branco E a mesma coisa, ó Você vem riscando, ó Puxa pra baixo Vem riscando No sentido No sentido da folha Ok? Que ela ficou assim Tá vendo? Tá vendo? Pega lá O verde kiwi E vem Preenchendo Primeiro O verde kiwi Agora a gente volta Com o verde grama Intensificando Agora você vai voltar aqui, ó Com o verde grama Vem unificando Aqui O verde kiwi Bem, eu completei As partes que estavam faltando Agora a gente vai vir Com o branco Separando agora Todas as folhas Então, ó A gente começa Por essa Ó E sobe Agora a gente vai vir Separando Vou pegar um pouco Amarelo-limão Vou passar em cima Onde eu coloquei Esse branco Ó Não muito Amarelo-limão Amarelo-limão E aí 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 Vou pegar meu extenso novamente, vou encaixar essas duas partes aqui, ó, da pétala dobradinha, e vou vir com o branco agora, e vou iluminar agora a parte de cima, pra separar as folhas. E aí você vem aqui, ó, puxando. Viu, ó, pra fazer a folha dobrada aqui e dar essa separada nela. Se você quiser, você também pode fazer uma bem aqui na pontinha, ó, também. Pra ela também ficar dobradinha ali. Aí a gente tem o galho, né, da... Ah, vamos fazer aqui a sépala, já ia esquecendo da sépala. Vou encaixar aqui, ó. Vou fazer a sépala. A sépala, a gente pode fazer isso aqui, ó, pegar um branco, também dá uma aumentada no volume desse branco. Ó. E aumentar aqui essa quantidade de folhas da sépala. Ó, bora. Ó, bora. Bom gente, a minha pintura Ela está agora completamente seca Ela secou Completamente Então agora eu vou vir com o verde pântano Para a gente agora intensificar essa sombra E separar essas folhas aqui Tira o excesso do pincel Eu estou com aquele pincelzinho Que é lixado e aparado Quando ele chegar aqui Você vai estar respondendo por homicídio Você foi contratado pelo ex-marino da Luciana Ajudar no curto de divórcio Aí Mantou legalmente estudo no escritório dela Só que em vez de portas Para ajudar No caso, você ouviu quanto dinheiro a Luciana transportava E pensou Caraca, tem na loteria E agora o cara que você passou a informação Está dando uma conta Desfumaça bem ela Para não ficar Chapado, né? E vai esfumaçando Para separar bem Aí tem essa pétalazinha de baixo Aqui, lembra? A gente vai separar ela também A gente vai contornar Está vendo? A pintura está completamente seca E eu estou separando aqui Estou com o verde pântano E a gente vai separar também Essa folhinha dobrada aqui Pronto Aí ficou as folhas aí Bem Bem separada Aqui na parte de cima Eu não vou fazer novamente Aqui agora com vocês Mas ela está bem retocada Tá? E eu vou retrocar mais uma vez Mas eu só vou fazer isso agora Depois que eu Que eu terminar tudo De pintar tudo Aí eu vou vir retocando Para dar um pouco mais de luz Vamos ver se até o final do vídeo Talvez eu retoque junto com vocês Mas se eu não retocar junto com vocês É só vocês virem fazendo Com risquinho, com branco Igual você fez A gente fez na outra parte, ok? Vamos agora Terminar aqui o projeto Aqui E o que que vai dar aqui Bom Esse cabinho aqui A gente vai Deixa para fazer depois, tá? Por último Se vocês repararem Eu coloquei uma fita crepe aqui Por que que eu coloquei essa fita crepe? Porque eu quero uma margem Para eu poder fazer O meu quadrado Que eu quero Então eu vou pegar agora A cor palha Eu já passei o diluente Misturei o diluente Na tinta Que é para ela correr mais E demorar mais Para secar Então, ó Eu vou vir com o palha E vou ir pintando Toda a minha Material do tecido Colocar mais diluente Você pode colocar também Se você quiser O incolor clareador Tá? Também pode Então eu estou vindo com palha E eu estou dando uma Profundidade aqui nessa flor Então por isso que eu coloquei Essa fita aqui embaixo Que é para não Ultrapassar Né? Espalha bem Para a tinta Entrar bem Na trama Pode vir com o pituá Até próximo da Da flor, né? Agora eu vou vir com o pincelzinho Chato Para eu conseguir entrar Com essa tinta aqui Nos meinhos Eu poderia ter começado Ao contrário Mas quando a gente está Pintando A gente vai bolando, né? Nem a gente sabe direito O que vai fazer O que vai pintar Quando eu trabalho com o pincelzinho Eu começo Trabalhando Depende, né? Da situação Eu começo trabalhando De um jeito Depois eu continuo De outro Agora eu vou começar A contornar a flor E aqui eu não estou Com o pincel pituá Mais Eu já estou agora Com o pincelzinho Chato Para ficar Todas as partes Preenchidas Então estou vendo Com o pincelzinho Chato Eu estou passando Tinta aqui no meio Porque depois eu vou Colocar uma tinta Uma cor um pouco Mais escura Então eu vou precisar Dar uma profundidade Então eu preciso Ter tinta aqui Para na hora Que eu colocar Outra tinta Ela mesclar Um pouco Não ficar Totalmente Seca, né? Vamos falar assim Preenche bem Tá? Com movimento Circular Tinta virada Tinta virada Tinta virada Para cima Tinta virada Tinta virada E aí E aí você vem aqui, ó, com palha você vem contornando toda a flor. Pronto. Então, eu comecei com palha, né? Aí agora eu vou vir com camurça. Agora eu vou vir com o camurça. Tira o excesso, né? E aí você vem, ó, depositando e vem mesclando. Preservando a cor que você também deixou aqui do lado de cá. Pode colocar o camurça sem medo, ó, que você coloca e vem matizando as tintas. Ó, você deposita a tinta e vem matizando ela, ó. Nenhum cantinho aqui do tecido. Ó, fica muita tinta no pincel, fica muito carregado, você descarrega em outro lugar. E aqui matiza bem, tá, gente? Pra ela mesclar bem essa tinta e não ficar... Agora você vai tirar a semana de exaltar a médica. Não agradeço, mas... Não está a ver a sua discussão. Não está a ver a sua discussão. Aí agora, gente, a gente vai fazer... Uma sombra de leve... Aqui perto dessa folha. E desses cantinhos aqui. Então, vou pegar o verde pântano, vou tirar bem o excesso da tinta, tira bem o excesso. E a gente vai dar um pouco de profundidade aqui, ó. Tira bem o excesso mesmo, tá? Deixa o pincel quase... Sem tinta. E você vai vir com um pouco de profundidade aqui. Bem aqui embaixo, perto das folhas. Tira bem o excesso das tintas, bem? E não vem pegando tudo. Vem aqui, ó, nos cantinhos. Sem pegar o canto todo. Só os cantinhos aqui, ó. E agora, com o pincel limpo... Vou pegar meu camurço de novo. E vou vir passando por cima. Isso aí. Maravilha, né? Agora que eu já tenho toda a minha área demarcada... O que que eu vou fazer? O que que eu vou usar? Eu ainda vou... Vamos fazer agora... Cadê? Essa taça. Eu tô usando nesse projeto aqui, gente, somente os extensos da LitoArte. Eu vou ver se quando eu fizer os projetinhos pra vocês, eu vou ver se eu coloco só... Eu deixo uma coisa só, né? Só a opa, só a LitoArte. É legal misturar, mas... Eu prefiro que... Fique assim. Metade, metade. Então, agora... Nós vamos fazer aqui essa... Tassinha aqui da... Da LitoArte. Bom. Vamos lá agora fazer a taça, né? A taça eu peguei o cinza lunar... E eu diluí bem ela. Bem. E agora com um pincelzinho chato... A gente vai vir fazendo aqui, ó... Uma marcação. Então, ó. Bem de leve. Com cinza lunar. Quase nem... Eu diluí bem, sabe? Ó. Uma demarcação que nós estamos fazendo aqui. Então, primeiro eu estou vindo com o cinza lunar. Certo? Vou fazendo toda essa demarcação. Esse copo e essa taça, ela tem duas partes, mas eu não sei se eu vou usar as duas. Tá? Talvez não. Deixa eu ver aqui. É, não. Aqui seria se eu fosse para fazer um copo menor, né? Que eu usaria as duas partes aqui, mas eu não vou. Eu vou usar só essa mesmo. Aí, agora com o pincel maior e com a tinta bem diluída, bem diluída mesmo, bem pouca tinta, eu vou pegar um pincel grande, de pintuar, ou o que você tiver aí, e nós vamos pintar um pouco aqui, ó, essa parte de cima. Aqui também, aqui embaixo. Aqui embaixo. Você vai deixar esse meio aqui, você não vai pintar tudo. Esse meio aqui, você vai deixar. Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um estêncil, para eu marcar aqui, ó, até onde vai o meu vinho. Eu fiz a demarcação, até onde vai o meu vinho. Eu vou pegar agora o goiaba queimada. Tira o excesso do pincel. Com o goiaba queimada, eu vou vir preenchendo aqui, ó. Você pode usar também, se eu não tiver o goiaba queimada, você pode usar o vermelho escarlate. Na verdade, eu já uso o vermelho escarlate. O problema é que... Eu não sei o que aconteceu com a minha tinta, ela virou água. Então, por isso que eu estou usando o goiaba queimada, que é uma cor próxima, né? Aí, você vem até aqui. Feito isso, você vai vir com o vinho. Vocês entenderam para que serve essa outra parte, gente? Se você fosse fazer uma taça... Não igual essa aqui, côncava, né? Uma taça mais retinha. Aí, você pode usar esse aqui. Agora, com o vinho... Eu vou vir com o vinho agora. Tirar bem o excesso. E eu vou começar a vir pintando aqui embaixo. Ó. Eu vou subindo. Segurar aqui. Eu vou subindo, ó. E vou deixar... Essa parte da ponta aqui. Tá vendo? Ó. Eu não vou... Pintar tudo. Eu vou deixar um brilho aqui, bem aqui no meio dela. Entenderam? Vindo pra ficar essa luz, desse vermelho, bem aqui no meio. Então, ó. Tô depositando o vinho e eu venho subindo, ó. Feito isso, agora eu vou vir com o preto. E com o preto, nós vamos fazer uma área um pouco menor. Ó. Você vai vir aqui embaixo, ó. Assim, ó. Excesso, que ainda tem muita tinta. Ó. E desce um pouco aqui, ó. Não muito, tá? Vai dando uma mescladinha aqui. Preserva todas as cores. Tá vendo, ó? Da taça. E o mesmo você vai fazer aqui embaixo. Tirar o excesso, ó. Eu vou colocar esse estêncio aqui só pra... Proteger aqui, ó. Pra não pegar em cima. E o mesmo, ó. Você vai fazer aqui embaixo. Vai fazer na pontinha do pé. Dá pra ver aí? Subir mais. Ó, bem na pontinha do pé. E vem subindo de leve. Aqui, ó. E bem de leve, ó. Você passa aqui, ó. Mas bem de leve. Muito de leve. E aqui você também sobe, esfumaçando. A gente sobe o copo. Beleza? Essa parte que tá aqui da taça, a gente vai fazer ela dourada. Então, vamos separar aí as cores aí que eu vou fazer. Esse bico aqui, eu vou fazer ele dourado. Vamos fazer agora essa parte da... Da taça, né? Então, aqui nós vamos usar as seguintes cores. Essa partezinha aqui do meio... Eu vou pintar ela com amarelo ouro. Que é onde vai ser o brilho, tá? Da minha taça. Amarelo ouro. Agora eu venho com o ocre ouro. E você vem aqui, ó. Mesclando também as tintas. Certo? Certo? E a gente dá uma mescladinha aqui. Agora, a gente vem com o siena natural. Vendo, agora eu já tô vindo com o siena natural, ó. Você pode puxar também, né, meus... Os risquinhos. Então. Pra você vir mesclando... Essas tintas. E agora, a gente vem com o sépia. Com o sépia. A gente vem bem no cantinho aqui, ó. Ó. Bem na demarcação da... E você também vem... Puxando, riscando, ó. A pontinha lá mais escura, né? Tá vendo, ó? E vem puxando pra cá. Mesmo do outro lado. E você sempre mescla. Você deixa as outras cores. Você está passando por cima, mas você está preservando essa área. Você está mantendo todas as cores. Você está mastizando, mas... Ao mesmo tempo, você também está... Preservando todas as cores. Ok. Aqui em cima, a gente pode escurecer um pouco. Esse ladinho aqui. Dá pra tá só. Bem pouco. Não muito, não. Então, terminamos mais um passo, que é a flor. Aí, tem essa frase aqui, ó. Inspiração é o alimento da alma. Eu vou colocar ela... Aqui embaixo. Também é um extenso da Litoarte. Esse aqui de lâmpada. Que é uma lâmpada. Também vou usar ele. Tá vendo? Tá vendo? Também vou colocar essa frase aqui. Que também é um extenso da Litoarte. Não dá pra vocês ver, mas foi essa frase aqui que eu coloquei, ó. Tá? Ok? Bom. Eu tenho aqui... Esse extenso de borboleta, que eu gosto muito dessa borboleta. Eu também vou colocar ela aqui. No canto da minha flor. Então, vou tomar cuidado pra não passar por cima da minha flor. Sempre tirando o excesso de tinta do pincel, pra não... Pra não borrar, pra não ir pra debaixo. Eu vou ter dificuldade pra dar o código pra vocês, mas... Eu vou ver o que eu consigo fazer. Então, agora eu tô fazendo a borboleta. Tem aqui uma borboleta pequena aqui também. Que dá pra... Colocá-la aqui. Vamos pôr ela aqui, bem na pontinha do copo. Né? Bem no... Pontinho ali. E tem mais esse extenso aqui, que também é da Little Art. Ele tem uns arabescos aqui, né? Eu também vou fazer ele. Agora, já os arabescos... A gente pode usar aqui, o caputino. Então, o que que eu vou fazer? Pra ficar... Não ficar fora do tom... Eu vou primeiro colocar um pouco desse caputino, bem aqui no canto. Ó. Bem nesse canto aqui, tá vendo, ó? Colocar... E dar uma mesclada. Embaixo também. Não dá pra eu passar aqui agora onde tá a flor, porque a borboleta, que senão vai borrar. Então, tem que esperar secar pra eu poder fazer isso. É só pra não fugir muito, né? Do tom. Aí sim, ó. Com o caputino... Eu vou acrescentar aqui alguns... Arabescos ao meu projeto. Acho que agora dá pra ver, né? Aqui onde eu tô colocando. Ó. Tá vendo, ó? Aí, gente, ó. Sem muito segredo. E aí, gente, ó. Pode colocar aqui, ó. Pode passar por cima da taça ali, não tem problema. Não tem problema, não. Pode passar por cima. Ó. Vamos ver. Aqui. Agora eu vou colocar um aqui também. Aqui em cima também. Não pode faltar. Aqui no cantinho. Aí, agora, a gente vai pegar o branco. E nós vamos passar do lado de cá. Colocar, né? Pra ficar... Completo, né? Nós vamos passar do lado de cá. Só que agora a gente vai vir com o branco. Então, eu vou colocar... O branco no meu pincel. Esse mesmo pincel que eu tô, que eu usei o caputino, vou dar uma limpadinha nele pra tirar um pouco o excesso da tinta. Vamos pegar o branco. Vamos pegar o branco, ó. Tira o excesso da tinta. E aí, eu vou colocar alguns arabesco aqui agora com o branco. Eu pôs lá de cá agora, mas só que agora eu coloquei ele branco. E aí, eu vou colocar o branco. Tá vendo esses três homens? Do lado de morto. Marcon, 10. Eles são lá na sua área, mas não tô nem aí pra ir assim mais. Esse cara... Ele é... Pronto. Bem legal, né? O cabinho... Lembra do cabinho da flor? Ainda falta o cabo da flor, né? Eu vou usar o rústico. A gente vai pegar o rústico, ó. Vamos passar aqui, ó. Onde que estava o cabo, lembra? E eu nos dei o nome que está na ponta da sua língua agora. É, não esqueci, não. Tá convivendo demais com as mulheres, tá? Não tem um dedinho. E agora com o branco, a gente vai fazer uns... Leve. Pronto. Isso aí. E por último, pra acabar... Eu vou colocar uma renda aqui. E essa renda... Eu vou fazer dos dois lados. Eu vou fazer só um pedaço agora pra vocês verem. Tá? Eu vou fazer um pedaço aqui pra vocês verem. Mas essa renda eu vou colocar tanto embaixo quanto em cima. Tomei uma renda aqui, ó. Da Lito Arte. Eu vou fazer um pedaço aqui pra vocês verem. O que ela vai ficar. Vou pegar um pincelzinho maior, né? Um pituar maior. Vou pegar aquele mesmo rústico. Deixa eu colocar meu papel aqui, que ele tá... Tá ruim. Vou tirar bem o excesso, ok? Vou vir, ó, depositando a tinta. Primeiro eu começo embaixo. Tiro bem o excesso. Não tem importância, gente, se vocês precisam voltar mais de uma vez e fazer. Antes de vocês voltar e fazer, do que borrar o trabalho de vocês e vocês perderem tudo. Tá? Então, é preferível que volte mais de uma vez. Porque você borrar todo o seu projeto... E não ficar bom. O bicho tá comprido? Tá, mas é assim mesmo, né? O que eu tô fazendo faz tudo logo de vez, né? Faz o projeto inteiro, aí fica... Tudo completinho. Bom, gente, essa é a renda que ela vai ficar aqui embaixo. Eu vou fazer essa renda embaixo e em cima. Então, agora eu vou terminar, vou desligar a câmera. Porque aqui o projeto já acabou tudo. Aí, quando eu terminar de fazer a renda dos dois lados... Aí, eu volto pra mostrar o trabalhinho ponto, ok? Esperem aí. Bom, meninas, ficou assim. Então, eu resolvi, ó... Vim aqui junto com vocês pra retocar a flor, ó. Tá vendo, ó? Sempre riscando, ó. Tá vendo? Tá vendo? Quando vocês forem retocar, vocês podem fazer só mais na ponta. Não precisa tanto no resto das pétalas. Vindo pra dar mais luz ainda pra ele. Tá vendo? E agora, a tinta, ela tá bem seca. Então, eu consigo ver. Onde precisa de luz, onde tá com pouca luz. Lembra que eu sempre vim puxando, tá? Você coloca o pincel, aí vem riscando, ó. Bom. Vendo aí fazendo todas as pontinhas Não tô precisando nem Do extenso Tô fazendo aqui a mão livre mesmo Se você volta arriscando Você vem Prevalecendo, permanecendo Aquelas cores que já tinha Sem misturar ou apagar Vou aproveitar que eu tô com o pincelzinho sujo E vou vir aqui na taça Aqui no meio Vou dar um pouquinho mais de luz aqui Bem no meio Você pode até fazer esse Bem menorzinho, ó Mais branquinho ainda Viu? Esse brilho eu pus no meio Mas você pode pôr no canto Mais pra cá Aí é independente, tá? É com você aí Esse miolinho da taça aqui Se você quiser dar um pouco mais de vida pra ele Você pode colocar Você pode colocar as cores florescente Então você pode vir com o vermelho florescente E dar uma Outro destaque, né? Outra Outra cor aqui Então você pode vir com o vermelho florescente E dar uma Destacada aí Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no meu canal Esse foi o passo de hoje Deixa aí o seu joinha Se inscreve no meu canal Esse foi o passo de hoje Deixa eu virar aqui, ó Pra vocês verem Certo? Ó, fiz a rendinha em cima A rendinha embaixo E esse foi o nosso projeto de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu comentário Compartilhem E mais uma vez, muito obrigado Fiquem com Deus Sei que o vídeo ficou cumprido Mas eu já fiz o projeto inteiro Pra todo mundo aprender junto Beijo